Oi Eduardo, oi Zeca Não, Zeca, você vai sair? Tem um bom Luiz? 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 Não sabia que isso era um bolo? Negama... Ah, bolo, tibolo, 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 tibolo Oi Eber, mundia Tem um bom Luiz? Oi José Agora a gente tap tap na tela Vamos continuar a subir na live Eu não falo em spanish Eu não falo em spanish É então, ó Tô subindo, tô subindo É bom quando sobe Que dá bastante seguidor Mas essa semana não tinha subido nenhum dia Nossa, Rio de Janeiro é muito lindo, né? Eles tão tocando lá em Niterói Oi Epivalela Bom dia, os meninos Bom dia, os meninos E aí E aí Mas tem um beijo de ser lindo Ai meu Deus Que cidade lindo Oi 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 Vitória Oi Lucas, hi Oi Lucas, hi Gente, que som Que estás me dando De ficar sentada aqui nesse lugar De ficar sentada aqui nesse lugar Eu estou bem com você Eu estou bem com você Ai gente, vou desligar Eu quero sim Um de horas já Um de horas já Muito obrigado De onde você está? Bom É, eu vi que tu tava sumida mesmo É, eu vi que tu tava sumida mesmo Uou, California Eu não tô conseguindo chamar, tá travado aqui. Não sei o que que tá dando. Não chega notificação lá? Eu vou dar tipo, você não pode, você não pode. Obrigada Victoria, oi Luiz Felipe. Não, não sou era o que você não pode. Chama no chat. Não entendo, eu tô tentando convidar, só que o TikTok não tá deixando eu convidar. Tá dando erro no convite. Que estranho. O problema é teu, Carlos, eu não quero saber. Não sei o que que tá acontecendo agora, não sei, de verdade, não sei. Ó, mesma coisa, o criador refusou o seu convite. Deve ser algum erro do TikTok. Que estranho. Vou reiniciar mais, eu acho. Vê se ele não consegue me chamar no body. Porque as vezes é a minha que tá ruim. Ai, que sono, gente. Não conseguiu o que? Não vale. Não entendi. Ah, não consegue. Então eu acho que é erro no meu TikTok, Luca. Seja bem-vindo. Eu vou desligar, ver se eu abro de novo, porque... Não sei quem tá dando. Agora. Não vai, não vai. Não vai. Espera.